Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir lindos louvores ungidos na voz da cantora Sônia Dalva. Álbum Promessa Se Deus tem um plano em tua vida Não desista de lutar e acreditar Não vai ser a dor e a sorte Nem tampouco a própria morte O que Deus promete tudo cumprirá E o Senhor te fez promessas Vai em frente É somente confiar e esperar Passará o céu e a terra e o mar Até mesmo você duvidar As promessas do Senhor não passarão Se Deus mandou, pode ir Se prometeu, vai cumprir Deus não é um homem pra quemita Ou se arrepender Ele falou, tá falado Calma, irá dar errado Espero o tempo passar E verás acontecer Quando ele fala, o mar tem que se dividir em dois Seu povo passa e atravessa e logo depois O mar se fecha e para ou morre com seus guerreiros Se você, irmão, ainda espera o que Deus prometeu Eu, irmão, ainda espera o que Deus prometeu O tempo certo vai cumprir Pois Deus é verdadeiro Se o Senhor te fez promessas Vai em frente É somente confiar e esperar Passará o céu e a terra e o mar Até mesmo você duvidar As promessas do Senhor não passarão Se Deus mandou, pode ir Se Deus mandou, pode ir Se prometeu, vai cumprir Deus não é um homem pra quemita Ou se arrepender Se ele falou, tá falado Nada irá dar errado Espero o tempo passar E verás acontecer Quando ele fala, o mar tem que se dividir em dois Seu povo passa e atravessa e logo depois O mar se fecha e para ou morre com seus guerreiros Se você, irmão, ainda espera o que Deus prometeu Se você, irmão, ainda espera o que Deus prometeu Se você, rapido e confiante, ele não te esqueceu O tempo certo vai cumprir Pois Deus é verdadeiro Pois Deus é verdadeiro 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 O que foi de tão ruim Que te fez dizer assim? Não dá mais Não dá mais Mas eu quero lhe dizer Mas eu quero lhe dizer Há uma solução Deus está contigo Deus está contigo Deus Eu sabe o que faço pra te proteger Deus O que houve com você O que houve com você Essa tristeza Essa tristeza só te fez Lamentar 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 O que foi de tão ruim É só É só confiar É só confiar Deus é a solução Amém Creia Ele é a única saída Amém Deus está contigo Você vencerá Ele vai na frente A luta vai passar Quem se levantar Quem se levantar Por terra ficará Você é protegido Por Jeová Ele guarda e cuida Dos filhos seus Não importa a maneira O que vai fazer Faz o que faz Porque Ele é Deus Não sabe o que faz Pra te proteger Deus Deus está contigo Você vencerá Ele vai na frente A luta vai passar Quem se levantar Por terra ficará Você é protegido Por Jeová Ele guarda e cuida Dos filhos seus Não importa a maneira O que vai fazer Faz o que faz Porque Ele é Deus Deus sabe o que faz Pra te proteger Deus sabe o que faz Pra te proteger Jeová está aqui Jeová está aqui Sinta agora o seu poder Sinta o toque na tua vida Sinta a sua glória descer Sinta o calor diferente É o fogo que vem do céu É o fogo que vem do céu Sinta o som aqui descendo No meio do povo de Deus É chuva de glória Unção e poder Que desce aqui Pode receber É chuva de glória Unção e poder Que desce aqui Pode receber 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 Se você quer ser renovado Comece agora a perder A mudança em tua vida A mudança em tua vida Hoje você vai sentir É o poder que vem de Deus Para mudar Para mudar Para Deus não tem medida Para derramar o seu poder Ele desfaz e faz Ele desfaz e faz O impossível acontecer Este Deus é tremendo Ninguém pode Ninguém pode competir Com o seu grande poder Só a ele devemos servir É chuva de glória É chuva de glória Unção e poder Que desce aqui Pode receber É chuva de glória Unção e poder Que desce aqui Pode receber Pode receber Pode receber Pode receber Pode receber É chuva de glória Unção e poder Que desce aqui Pode receber É chuva de glória Unção e poder Que desce aqui Pode receber Pode receber Pode receber Pode receber Pode receber Pode receber É chuva de glória, um céu e poder Senhor, estou aqui Eu vim te agradecer Corpo e alma e espírito Com louvor te oferecer Somente a ti, Senhor Pode ser adorado Em todos os momentos eu vou dizer, Senhor Tu és o meu amado És majestoso, grandioso, glorioso, poderoso, vitorioso Rei dos reis, Senhor dos senhores Te adorarei Te exaltarei Pois Tu és o meu Senhor Digno de louvor És o meu Salvador Senhor, estou aqui Teu poder quero sentir Quero ouvir a Tua voz Falando comigo Meu Senhor, podes falar Estou a Te ouvir Eu quero sentir, Senhor Tua glória sobre mim És majestoso, grandioso, glorioso, poderoso, vitorioso Rei dos reis, Senhor Rei dos reis, Senhor dos senhores Te adorarei Te adorarei Pois Tu és o meu Senhor Pois Tu és o meu Senhor Digno de louvor És o meu Salvador Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Ainda existe solução Aceita Jesus em sua vida E agradeça meu irmão Chega de sofrer Cristo veio pra mostrar Que Ele é o Rei Está em primeiro lugar Estava a chorar Ele enxugou meu pranto Estava a lamentar Cubriu-me com o seu manto E veio libertar Quero sempre te louvar Ó Deus da minha vida Estava eu perdido Mostrou-me a saída E veio em mim morar Não posso mais Viver sem seu amor Você vai sentir Em sua vida o amor Vai ver que Jesus Cristo veio Para assarar a tua dor Ele quer mostrar Que sempre contigo estará E o que Ele fez Foi por te amar Estava a chorar Estava a chorar Ele enxugou meu pranto Estava a lamentar Cubriu-me com o seu manto E veio libertar Quero sempre te louvar Ó Deus da minha vida Estava eu perdido Mostrou-me a saída E veio em mim morar Não posso mais Viver sem seu amor Estava a chorar Ele enxugou meu pranto Estava a lamentar Cubriu-me com o seu manto E veio libertar Quero sempre te louvar Quero sempre te louvar Ó Deus da minha vida Estava eu perdido Mostrou-me a saída E veio em mim morar Não posso mais Viver sem seu amor Não posso mais Viver sem seu amor Jesus estava Aperante uma grande multidão O povo implorava A crucificação Mas Pilato disse Não vejo nada neste cidadão Ele quis se livrar Lavando as suas mãos Mas o povo gritava De soltar-se barra a paz Crucifica o Cristo Para nós deixar em paz Para nós deixar em paz Pilato obedecendo Ao povo entregou E foi por ali E foi por ali Que tudo começou Calvário 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 Oh, Filho de Deus Lhe dero uma cruz para o meu Senhor Jesus Lá se ia meu mestre, o homem da luz Sua cruz era pesada, mas tinha que caminhar Já estava cansado, não se ouvia reclamar Chegaram ali no monte, pregaram meu Jesus O homem inocente naquela grande cruz Insultaram, lhe maltrataram, até que ele morreu Mas no terceiro dia, ressuscitou o Filho de Deus Calvário, ali meu Jesus morreu Condenado pelos meus pecados seus Calvário, onde tudo aconteceu Estava ali Oh, Filho de Deus Oh, Filho de Deus Filho, eu estou aqui Vim trazer tua resposta Filho, eu te escolhi Você não terá derrota Eu sou a tua força Nas horas das fraquezas Eu sou a tua alegria Nos momentos de tristeza Venha o que vier Você vencerá Eu estou contigo Nada Nada Impedirá Eu vou na frente Abrindo o caminho Enfrento o inimigo Tiro os espinhos Quebro as correntes Derrubo as muralhas Pra você passar Eu pego Eu pego Barco Percego da sua lança Acalmo a tempestade E faço bonança Derrubo o gigante E acalmo o zeor Pra te proteger Lá na cruz Por ti morri Ressuscitei Ressuscitei Aqui estou Filho, eu por ti sofri Pra fazer-te vencedor Filho, eu estou contigo Estou lutando por você Estou lutando por você Eu te livro do perigo Nada vai acontecer Venha o que vier Você vencerá Eu estou contigo Nada impedirá Eu vou na frente, abrindo o caminho Enfrendo o inimigo, tiro os espinhos Quebro as correntes, derrubo as muralhas Pra você passar Eu quebro o arco, refleto a sua lança Acalmo a tempestade e faço bonança Derrubo o gigante e acalmo os leões Pra te proteger Eu vou na frente, abrindo o caminho Enfrendo o inimigo, tiro os espinhos Quebro as correntes, derrubo as muralhas Pra você passar Eu quebro o arco, refleto a sua lança Acalmo a tempestade e faço bonança Derrubo o gigante e acalmo os leões Pra te proteger Pra te proteger Eu sei que você é um peito Eu sei que você é um leão Deus é, o sol que ilumina a terra, a paz que dá fim na guerra, é o amor para o homem amar. Deus é, a esperança no horizonte, é a água da mais pura fonte para ser distanciado. Ele é, aquele que você não vê, pode sentir também recebeu, uma alegria no seu coração. Ele é, o presente e o futuro, uma alegria é o amor mais puro, Ele é a paz, é a solção. Deus é, a luz das estrelas, a força da natureza, é o brilho de um olhar. Deus é, o alimento que sacia a fome, é a alegria que dá força ao homem, para Ele caminhar. Ele é, aquele que você não vê, pode sentir também recebeu, uma alegria no seu coração. Ele é, o presente e o futuro, uma alegria é o amor mais puro, Ele é a paz, é a solção. Ele é, aquele que você não vê, pode sentir também recebeu, uma alegria no seu coração. Ele é, aquele que você não vê, pode sentir também recebeu, uma alegria no seu coração. Ele é, aquele que você não vê, pode sentir também recebeu, uma alegria no seu coração. O que você não vê, pode sentir também recebeu, uma alegria no seu coração. O que você não vê, pode sentir também recebeu, uma alegria no seu coração. Você não vê, pode sentir também recebeu, uma alegria no seu coração. Você não vê, pode sentir também recebeu, uma alegria no seu coração. Você não vê, pode sentir também recebeu, uma alegria no seu coração. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Todo sofrimento nessa terra para cada crente fiel, vai acabar. Eu quero ver. Todos aqueles que venceram, receber. Todos aqueles que venceram, receber. Todos aqueles que venceram, receber. Todos aqueles que venceram, receberam, receberam, receberam. Eu quero ver. Eu quero ver. Vou adorá-lo. sanctions Todos gets hoch, todos os momentos. Todos momentos. Todos momentos. Mas aqui, vai acabar, vai acabar. Todo sofrimento nessa terra para cada crente fiel Vai acabar